Vindos da terra do podre, acredite você se quiser. E eles, as águias novas, já tiveram acesso a todas as folhas secas virtuais das casas das festas. Das casas das festas de Nárnia do Sul, foram todas alcançadas pelas asas das novas águias que estavam virtualmente escondidas nas nuvens com uma chuva muito negra. Um pouco antes do pelicano dar com a língua no bico, o loirão deu sinal verde para faladores profissionais do norte começarem os ataques já com ventos encontradas nas altas nuvens escuras dos altos galhos vindos da terra do podre. Já começaram hoje de manhã a aparecer faladores profissionais de Nárnia do Norte. Muito alto, deixa eu ver o meu som. Está muito alto aí, gente. Desculpa, estou falando alto aí, né? Está muito alto, melhorou aí, tá? Beleza? Espero que tenha melhorado aí, tá? Se não estiver bom, fala de novo aí que eu melhoro aqui, tá? De manhã estava ruim o som, a gente teve que aumentar, se agora está bom. Vamos lá, gente. Ontem O pelicano teve que fazer uma folha seca Tá bom, né? Beleza. O pelicano teve que fazer uma folha seca numa árvore Dando plenos poderes para sua prole Caso o plano desse errado O pelicano tirou o alvo das suas penas E lançou o alvo nos pelos do macaco negro Tá funcionando o Twitter? Tá? Veja aí Rubi Loirão Homem de ferro Receberam cópias Das folhas secas da Rosinha Que confirmam A mexida nas festas E das razões criadas Para soltar o gambá O Dudu Enviou as folhas secas Do Rodomar Escute isso aqui Sobre As festas Dos principados Escute isso O Dudu O X já está no ar de volta Ele tinha caído O Tiago já conseguiu restabelecer, tá? O Dudu Enviou todas as folhas secas Das festas Dos principados Ok? Atuais Que estavam com o Rodomar Que estavam com o Rodomar O Rodomar estava com ela Debaixo do braço O Dudu pegou essas folhas secas E mandou tudo para o Loirão Para o Rubi E para o Homem do Ferro Sobre as festas Dos principados O Washington Post O Washington Post Recebeu tudo isso E prometeu divulgar Na máxima urgência Tomou conhecimento De todas As marotices Do amigo Do papai Todas as marotices Do amigo Do papai Foram entregues Aos faladores Profissionais De Nárnia do Norte São dois E eles vão começar a publicar A partir de amanhã Todas as marotices Que o amigo Dá uma olhada Dá uma olhada na tua cadeira Se você está De boa Você está Você está De boa Com o seu livro Com o seu livro Com o seu livro de tickets Preso Ele afirmou O Pelicano não vai perder a festa Ai, lalai Ai, lalai Ai, lalai Vamos para as cartas Agora Irmão, se fosse você Eu sentava Porque as cartas Estão hoje Demais Hoje os nossos personagens Estão Estão esfogueados Hoje, né Eu acho que Devia ser isso aí Estão com fogo Hoje nas ventas Nossos Nossos convidados Cartísticos Hoje Lembrando para você Que os ventos As cartas São tudo É tudo história de ficção E não Tem absolutamente Nenhuma relação Com pessoas Entidades Ou Instituições Você sabe disso, né É só ficção É historinha Macaco branco Gravíssimo Pelicano pede Para faladores profissionais Que solicite Via livro sagrado O acesso Às folhas secas Escondidas Da Rosinha Aberto Pela casa Das festas Na época Que a Rosinha Morava lá Pelicano Deu uma cartada De mestre Mas não é o que Todos pensam Ele não soltou A famosa bala de prata Foi só um spoiler Do que o rei Já sabe Sobre orientações De fora Do reino Pelicano Se colocou Como uma pessoa Sensata Calma E relatou os fatos Da linha de tempo Que mostram Claramente Que as festas Anteriormente Sofreram Mutações genéticas No meio do caminho Manipulações genéticas No meio do caminho Escute isso Que mostravam Na época Que o plano Do partido Dos ratos E dos grandes galhos Começava a aparecer Pelicano Já na manhã De quarta-feira Da semana passada Recebera Ventos privilegiados De algo muito grave Que estava sendo Tramado contra ele E parte Da Do seu grupo Pelicanístico Logo na sexta-feira Seguinte O plano Se confirmou Dando início Aos Colamentos Vamos colocar assim As folhas secas Colar as folhas secas O que levaria ao curso E a um galo Súbito Em seguida Segundo contatos Que fiz o fantasma Receber os mesmos ventos Suco Intermediou Tudo que estava Vindo de Nárnia do Norte Conforme as coisas Iam avançando Tudo iria se confirmando Foi quando O Pelicano Orientado Fez o que deveria Expondo tudo De forma verdadeira Sobre fatos E não versões De narrativas Fabricadas Em resumo Pelicano tirou Do seu peito Um alvo E colocou No peito Dos grandes galhos Scar Fez Pelicano revela Plano e folhas secas Mas o que vou revelar Vem de quem Trabalhou Peneirou muitos milhos Para que o sistema Desse um verdadeiro golpe Conversei com peneiradores Após o pronunciamento Do Pelicano A faladores profissionais E me revelaram Que o Pelicano Além de falar Todas as verdades Deu claro entendimento Que está ciente Que a Casa das Festas Disponibilizou Cerca de cem Milhos Grandões Para soltar O gambá Repatriá-lo Com investimentos No seu casamento Com a desgraçada Ninhos Peles caras Coisas brilhantes E marcadores De tempo Caríssimos Entre outros Tudo para mostrar Ao público Com a ajuda De faladores profissionais Sua ressocialização Já com uma roupagem Nova Novo gambá Agora Casado Estabelecido E pronto Para ser o sistema Como já sabíamos Para as festas Posteriores A Casa Das Festas Do Macaco Negro Já no seu início Tinha à sua disposição Mais de Trezentos milhos Para pagamentos Na Festa Do Gambá Faladores profissionais Animadores De plateia Demanda a notícia Animadores de plateia O que gerou Uma campanha Em conjunto Os peneiradores Deram detalhes Com precisão Das operações Para que esse milho Ficasse disponível A qualquer momento E acredite O milho Vende fundos Que os próprios Ratos investem E também fez Campanha Do partido Dos ratos Em comunidades E locais De cursos O fato Que Pelicano Deu Foi a cartada Inicial Para o sistema E para o mundo Que Nárnia do Norte Vai agir Sobre todos os pecados Dos grandes galhos E da Casa Das Festas Sombra Do Scarface Gostaria de lembrar A todos Que nos últimos Dois programas De esdobramento Dei sinais De que o Pelicano A qualquer momento Além de levantar O tom Nas respostas Das acusações Dos caras Iria também Sem dizer algo bombástico E se confirmou Nós também Não erramos Ontem à tarde Rodomar Recebeu Um espelho Narniano Do seu suco Que informou Que algo grave Havia se confirmado E que o Pelicano E que o Pelicano Convocaria todos Para revelar Algo grave Que vai mudar O jogo E as por O plano Dos grandes galhos Foi um corre-corre Pois além Da curiosidade E Soubemos Que o Pelicano Iria revelar Que as As novas Águias Inteligentes Do Norte Mostraram Ao Pelicano Tudo E revelou Antes Ao senhor Suco Pelicano E Rodomar Se reuniram Quando foi Revelado Somente Nas internas O que de fato Estava tramando Contra o Pelicano Mas não Nos foi passado Absolutamente Nada Pelicano De forma genial Contou os fatos O que levaram A ser O inimigo Número um Do sistema Que Trouxe de volta O maior Pecador Em Nárnia do Sul Para o poder Ou o reinado Os fatos Em linha do tempo Traçadas Na conversa Deixaram Claro Que a Rosinha Fez No verão Passado Dando o caminho A morar De agir E manipular As festas Fato Que Nárnia do Norte Deram de bandeja Para Nárnia do Sul Toda a verdade Agora Nárnia do Norte Tem tudo Nas suas mãos E o jogo Vai começar Secretária Ontem Nárnia Central Literalmente Pegou fogo Com as revelações Do Pelicano Expondo o sistema E principalmente O que levaram Ou tomaram As festas Antigamente O que ele disse Narrando os fatos Mostra O verdadeiro golpe Que foi soltar O maior corrupto De Nárnia do Sul De todos os tempos No começo da tarde Já estava um clima Que algo extraordinário Estava para acontecer Que horas depois Se confirmou Gravatas pontuais Lhe passaram Que o Pelicano Que o Pelicano teria recebido Através do senhor Suco Um plano descoberto Por águias novas Inteligentes De Nárnia do Nárnia do Nárnia do Norte Que algo grave Ontem mesmo Iria acontecer Com o Pelicano E orientaram A dar uma prévia Das cartadas Que só ele sabe E tem Um gravata pontual Que desbrava Os corredores Me contou Que o Pelicano Já sabe Quando E como O macaco negro Vai cair Mas Nárnia do Norte Ao descobrir o plano Para colocá-lo em curso E soltar o galo Autorizou o Pelicano A dar o start E sinais E sinalizar Que naquele momento Nárnia do Norte Começará a agir Para desmascarar Os grandes galhos Para o mundo Coincidência No dia seguinte A nova cidade Do tempo E outros faladores De Nárnia do Norte Já deram Como capa Revelando Expondo os grandes galhos Em tramas políticas Logo hoje No dia seguinte Da coletiva De faladores profissionais Do Pelicano Enfim Nárnia do Norte Começa a agir E o Pelicano Apenas Cantou a bola Os resistentes Corval Ala caída Vê pronunciamento De Pelicano Como uma revelação E anúncio direto De que Nárnia do Norte Agora vai agir Já Essa semana O pavor Tomou conta do Corval Mas é possível Que o Pelicano Sofra retaliações Vindas do macaco negro Que receberá um alvo No peito Pelo próprio Pelicano Ele foi higiênico